Salve pessoal da Integral TV, sejam bem-vindos a humilde residência do Big Isso aí pessoal, tô há pouco menos de quase um mês já do Overall Contest lá em Curitiba Mano, a dieta já apertou, e pra um cara grande que come pouco, mas tem que acostumar E pra variar, tive uns problemas aí de saúde, mas depois eu conto pra vocês Seguinte, fui convidado pelo patrão, tiozão Kayane, a fazer um treinão Deixa eu tocar essa pombinha na mão Só que eu vou ver se ele aceita a ideia que eu vou procurar ele Se liga só Mano, você não põe aquela música de... Tirei o cadeado Ó A enciclopédia Isso aqui é um livro que eu comprei quando eu comecei a fazer musculação Tá muito difícil achar esse livro E eu sempre usei esse livro como base em minhas preparações Pra tirar foto de pose e demais E aqui tem alguns treinos E tem um treino de competição Que o Arnold dividiu os treinos dele, avançado, médio e intermediário E o de competição Mano, é um treino muito foda, muito foda mesmo São várias trissets, bisets Mano, uns dez exercícios Será que o tiozão vai aceitar? Bom, eu vou levar pra ele, ver se ele aceita Se ele não aceitar, eu faço o treino dele hoje E no próximo vídeo a gente faz o do Arnold pra vocês Beleza? Vamos lá Olha, tá meio surrado já Vou me xingar que eu não tenho cuidado com as coisas Mas foda-se Ele tava de pé da cama esses dias Não tá não Agora, vou fazer meu pré-treino Energe Uma creatola Essa é a Energe Aminoácidos essenciais Com cafeína e taurina Ótimo, não preciso mais que isso A gente coloca uma creatinazinha O tiozão que me segura Bora Pessoal, então também vou fazer meu pós-treino E vou contar pra vocês o que aconteceu lá Que eu falei que eu tive aquele Probleminha de saúde, nada muito grave Mas é de se ficar atento E é só isso Vamo lá Vamo pra esse negócio logo Vou montar aqui meu pós-treino Meu pós-treino daqui não vai mais cargo Na verdade vai umas frutas Mano, cadê o usador? Olha ali ó Pega aí Aqui o pós vai três Quatro esculpes do e isolado Integral Rapaziada Recentemente eu tive uns problemas Gastrointestinais Passei aí um feriado Com dores Não sei o que foi Pode ter sido várias coisas Tem Gastrite de ansiedade De estresse De um monte de coisa Mas acredito Que tenha sido alguma coisa Estragada Que eu tenha Comido Rapaz Ou Ou Muito bem provável Que eu esteja com Alguma 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 Alergia Alguma coisa Algum tipo de comida Porque doeu Véi Doeu muito Mas Não pode desanimar Fiquei um dia parado Um dia só tomando soro E ontem eu já voltei na pegada Eu tô Comendo pouco hein E o tizão você já conhece Vamo ver o que vai dar Tá É isso aí Boa treino preparado Bora Adivinha o que que eu vou comer São agora Seis e meia da tarde Cheguei pro meu trabalho Tenho gravação Provavelmente o Mafra já está a caminho Nós temos um treino de bíceps Pra passar pra vocês Treino diferenciado Depois a gente fala sobre o treino O Mafra vai ser o primeiro atleta Do time aqui Que vai competir Na próxima batalha E eu vou jantar Sabe o que eu vou comer? Eu vou comer aquilo que o Rafa Roubou da minha geladeira da última vez É a minha panqueca Enquanto eu vou jantando Vou fazer uma pergunta aqui pra vocês Vamos ver Essa eu vou comer Essa eu vou comer A que o Rafa comeu Era de filé mignon Essa aqui é de frango Acho que a de filé mignon era mais gostosa Essa aqui também tá muito boa Mas Rafa você comeu a melhor Hum Eu poderia estar comendo batata doce Faz bem Mas todas as refeições Com o mesmo tipo de alimento Fica complicado gente Manter a regularidade numa dieta É algo muito difícil Você tá comigo aqui Você sabe disso Você tem essa dificuldade De regularizar todos os dias A sua dieta Talvez mudar um pouco o tipo de alimento Seja uma boa alternativa Essa panqueca Na verdade ela não é feita só de tapioca Ela tem uma mistura De 50% de tapioca 50% de aveia Duas fontes de carboidrato Vendo o nosso corpo gente Quando você recebe esse carboidrato Ele não sabe identificar o que é batata doce O que é arroz O que é tapioca O que é aveia Ele só sabe identificar Que ali é uma fonte de glicose E através de um processo Enzimático digestivo Você vai transformar Isso aqui em glicose A batata doce em glicose Colocar um recheio nela De frango Vai permitir com que esse carboidrato Lentamente seja absorvido no corpo Você sabe disso Esse é o segredo De manter um bom carboidrato No seu corpo Uma ingestão lenta Principalmente pré-treino Como vai ser agora Big, chega aqui Cheguei Fala Maris Tudo bom? Esse baletinho de um bodybuilder Com 130kg Quanto tem de comida aí? Não como nada quase Seu nome Pre-contest Eu faço o foco Para você saber o que tem que comer A hora que tem que comer É E esse livro aí? Ah Bicho propõe um desafio O que você acha de fazer um treino? Bom Maris Todo mundo não gosta de fazer um desafio comigo De falar Vai qual o desafio? Ah cara Eu tenho esse livro faz muito tempo Eu queria ver se você quer fazer um treino do Arnold aqui de braço Certo? Tem bastante coisa aqui legal É um treino bem simples Que todo mundo pode fazer na sua academia Não exige muito aparelho nem nada Olha isso Mostra uns retratos que tem aí Na enciclopédia do Arnold Ah Isso aqui não tem Nem acha muito não Só que usei de pé de cama um dia Porque eu quebrei minha cama Olha Mostra tudo aqui Cara isso é uma relíquia do fisiculturismo Não acha mais não viu? Difícil achar? Não acha Na internet não acha não Puxa São poucos que tem Ixi tem só as histórias Que é raiz Vamos ver se a canata vai aguentar fazer Ah eu falei Vamos medir o braço no pós treino ainda Tem uma fita aí Tenho Mano Ele e o Giga velho Eles não tem braço Eles tem uma perna no lugar do braço É ó Pelo amor de Deus Vamos ver o que você acha É que o Edgar era meio louco né Ele vivia disso Então ele fazia Ele vivia na academia Braço É ó o que você acha? Bíceps né? Uhum Rosca com barra Quatro séries usando método de carga progressiva Ótimo Rosca e squat com barra Quatro séries de dez repetições É coisa bacana Rosca e squat invertida com barra Quatro séries de dez repetições É uma repetição bacana aí né Rosca inclinada aumentar a inclinação em cada série É coisa boa Rosca inclinada no banco É Hum Já fez? Não Desculpa Ai ai Tem ele fazendo aí no livro depois pra você olha Rosca concentrada Quatro séries de quinze repetições usando o método uma e meia É uma roubada De super de bastante repetições como é que você tem? Não Legal Isso aqui tá legal O que que nós podemos fazer? Biri Muitos dos nossos seguidores Tem dificuldade com altas cargas Você é um atleta de powerlifting Carga é algo que você realmente está acostumado a conviver Você trabalha sobre altas cargas A proposta aqui é muito legal e eu acho que vale a pena nós aplicarmos hoje no vídeo Vamos aplicar mais técnica e menos carga Por que? A técnica a gente passa E com menos carga os nossos inscritos poderão realizar esse treino Vamos realizar um treino então com menos carga Mas vamos explodir o braço do mesmo jeito E você disse uma coisa que é verdade Vamos medir o braço e ver o pump O duro de medir o braço Mas a gente tem uma braceta boa Olha lá Não, meu braço é muito bom Para um ser humano normal O problema é que eu convivo com alienígenas como vocês É um giga esquisito É um giga esquisito É um giga esquisito Eu nunca tinha visto ele pessoalmente Quando eu virei pessoalmente Não, o cara é esquisito mesmo Ele é... Ele é muito esquisito E aí gato, o que que você acha? Você olha pra mim com essa cara do tipo Se ferrou Se ferrou É Bora treinar Você é o seu opinião? O que? O que é síndrome de piquinês? Ah, quando... Por exemplo Se começa o pré contest Por exemplo Eu sei que eu gostei de ser grande E o giga também falou disso A gente começa o pré contest A gente começa a... Definar Ficar no luxo E eu sou um cara muito grande E para me manter cheio Demanda muito carboidrato Demanda muito por exemplo Aí síndrome de piquinês É você se sentir pequeno Eu tenho sempre essa síndrome de piquinês Eu também Quando eu gravo com vocês Entendeu? Essa síndrome de piquinês É normal Eu passo aqui Eu acho que não O Rafa teve dificuldade Teve que subir de braço a pé Começou pro de lado Aí ó Vai Vai de costas Do lado de mim Ó Rapaz que medir isso Passou? Passou, passou Já começou Falou assim ó Dá o braço Isso aqui é muito sério Isso aqui é pra perder a amizade É Ai meu Deus Puta que pai Véia 53 Mano 53 centímetros de braço Véia Vocês entendem o que que é Ser um atleta da Integral Magic da Darkness? 53 centímetros de braço mano Aqui Ei Você gostaria de ter uma perna com 53 centímetros? Hum Já era boa coisa hein Cuidado Tem gente que não tem isso de braço De perna É muito sério Os caras ficam tipo É como se fosse uma competição Não Eu sou conformado Eu sou o tiozão de vocês Entendeu? Cabeça Ó Tiozão famoso 45 ó Vai dar mais um pouquinho aqui ó tio 46 46 de braço Tá quantos anos de idade? 42 Mês que vem faço 43 Mas tá seco né? 46 de braço 53 de braço Qual a brincadeira aqui? Vamos agora avaliar o pump Nós vamos realizar um treino Muito técnico Então ó Fiquem atentos Mas Com cargas reduzidas Vai ter exercício aqui Que eu e o Mafra Vamos trabalhar com 30% da nossa carga 30% da nossa carga E vai ficar pesado Bora Big? Bom Eu posso ficar mexendo muito Quase mate a cabeça Com quanto você costuma fazer Rosca direta Com a barra d'ar? Normal? Não Você tá empolgado Eu cheguei a fazer com 60kg cada lado Nossa senhora 60kg de cada lado Depois a gente não entende Porque o cara tem 53 de braço Normalmente eu faço com Mas assim 60kg de cada lado Foi uma vez na vida Então já fiz Mas 30kg de cada lado Pra você é de boa Qual? Ó O Mafra faz com 30kg de cada lado Tá? Nós vamos fazer com 8kg 8kg pra 30kg Dão aproximadamente aí 30% da sua carga 25 a 30% da sua carga real O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma técnica que se chama Rest Pounce Nós vamos fazer 10 séries De 10 repetições Com 10 segundos de intervalo de descanso 10 séries 10 repetições 10 segundos de descanso Eu faço 10 e entrega pra ele Ele faz 10 e entrega pra mim Eu faço 10 e entrega pra ele Vai dar mais ou menos Os 10 segundos de intervalo Porque 10 repetições Cada repetição mais ou menos 1 segundo Legal? Isso É pra começar o treino É pra começar o pump Por quê? É bom pra aquecer ele Porque ele é legal Não, mas ele é lá que só no começo Depois Fica tudo pesado 3 Isso é foda 4 As primeiras parecem fáceis As 3 primeiras 7 Olha o cabelo dele tá arrumado 8 8 O meu também 9 10 Obrigado Nem branco eu tô aí pra contas Tô comendo pouco de nada Não mano, mas é... O cara é 53 cm de braço Falar que tá murcho Ele chega murcho hoje Ele chega murcho hoje Ele chega murcho hoje Ele chega 60 de braço Ele murcho É 53 É meu amigo Bora É mais fácil não O outro Eu estou na cadeira Já vamos descobrir onde é a fonte da doença Vamos descobrir 5 1 5 6 7 3 1 8 3 Se mexer na franja, ferrou, hein, Pio, o negócio tá sério, hein, Pio, o negócio tá sério. Seis. Vamos! Gosto, gosto, gosto. Muito gosto. Então, pessoal, pra quem tem dificuldade com carga, relaxa. Carga não é tudo. Não. Olha a prova aqui, o Mafra é um atleta extremamente forte. Já fez rosca direta com 60 de cada lado. Eu queria fazer supino com 60 de cada lado e não consigo. Mas, mesmo ele tendo muita facilidade em realizar 12 repetições com 30 quilos de cada lado, essa técnica de rest-pounds levou a musculatura dele a uma fadiga talvez maior do que ele teria com os 30 de cada lado. Seu corpo não conhece carga. Claro, corpo forte, treina forte. Não pode treinar levinho. Mas isso aqui é uma prova de que o estímulo que você dá pro seu músculo é o fator principal pra você destruir o treino. Agora nós vamos aplicar aqui, em homenagem ao nosso querido mestre Sardinha, vamos aplicar um ponto zero no treino de bíceps. Eu vi ontem. Viu, né? Eu vi ontem. Sardinha está lá. Ele me chamou ontem, quase chorei. A gente chamou? Chamou, eu vou cuidar da academia dele. Legal. Sinto o cara, não. É a mesma coisa se receber um elogio do... Não pode falar. É o Arnold brasileiro. O Arnold brasileiro pra mim é o Sardinha. Temos outros árbitros brasileiros aqui. Mas o Sardinha eu elejo. Não. Eu elejo. Elejo? Eu elejo. A história é de... Tem que respeitar. Linha fora. Puxou? Vamos começar agora. Desceu. Slow. Um, dois, três, ponto zero. Volta. Lembra, zero infinito. Um, dois, três, ponto zero. O que a gente fala sobre zero infinito, pessoal? Na hora que o Mafra sobe, ele já começa a descer. Ele já começa a descer. Não pode subir e para lá. Parou lá em cima é ponto de inércia. É o que o Sardinha fala em zero infinito. Isso. Um, dois, três, ponto zero. Nossa, desce um pouco mais lento. Vamos. Pá. Pelo menos cinco. Um, dois, dois, três, vamos lá. Mais cinco. Errei, errei no cálculo. Eu estudei isso ontem. Aí aumenta a velocidade. Na explosão, gente, você aumenta a velocidade. Três, quatro. Três, dois, três, cinco, seis, sete, sete, oito, nove. A bigulha é diminuída. Vamos? Três, 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 quatro, cinco, seis. Resuma. Otavessa. Chega um machinho no ponto zero, tem que fazer algum número de sério ou não? Não. Você sente? Você sente, desde que você permita que a falha concêntrica venha depois de cinco movimentos em explosão, rápidos. Você tem que ter a percepção, a sensibilidade de parar, sabendo que você tem mais cinco pela frente, pelo menos. Um, mantém, mantém, vai, luta com ele, três, vamos, vamos lutar, quatro, cinco, mais uma, luta, seis, mais uma, vai, vamos lutar, sete, mais uma, oito, boa, tá boa, tá bom, ,ран!? Boa! Boa, vamos lá. Então aqui a gente vai começar a rosca com a barra, né Renatão, sentado, 90 graus, a gente vai descendo um pininho de cada lado ali, até chegar nos 35, 30 e poucos, né? Aqui é 90, 45, 35, aqui vai ser perfeito, nossa senhora, rosca direta normal, 10 reps, 10 repetições, mais uma vez prova de que a carga não é tudo, posso reduzir, né? Pode reduzir. 7 quilos? Se a gente perceber que 7 quilos tá 10, a gente evolui, igual nós fizemos no Raul Zé. Sente tão pesado. 1, 2, 3, 4, a prancha não lhe permite roubar, 5, você não consegue fazer gangorra, 6, 7, 8, 9, 10. Com essa amplitude, vai! Porque aqui você briga com a questão gravitacional. Tem que manter estabilizado o cotovelo na linha do corpo, tá? O cotovelo tem que mexer o mínimo possível. E aí o pessoal fala assim, caramba meu, puxado e treino a perna. Não, nem puxado e treino a qualquer coisa. Ó o Bic tentando me derrubar aqui. Tô uma armadinha aí pra mim. Ele botou só no toquinho do pico. Quando eu descesse aqui... Meu, muito gostoso. Bom, né? Adorei, Bic. Resoladão, né? Gostei da dica, valeu. Sabe por quê? Conforto enorme. Por quê? Porque você está apoiado sobre a prancha. Então você não sente a lombar nada. A estabilidade, desde que você tenha a consciência corporal, é incrível. Por quê? Você mantém esse braço e os cotovelos alinhados com o tronco e só faz a flexão de braço. Só a flexão de cotovelo. Muito bom. Gostou? Adorei. Vou colocar nos meus treinos. Um, dois. Cada treino é um aprendizado. Valeu, Bic. Muito bom. Agora eu sou papaiardi. Papaiardi é o caro, né? Um. Colocou essa corrida, tá? Vai. Dois, tá perfeito. Nossa. Estende tudo, né? Oh, um. Porra. Ó. Sabe qual é o fantástico disso aqui, pessoal, enquanto o Bic vai sofrendo aí? É o seguinte. Quanto menor a inclinação da prancha, maior a extensão do seu braço. São dez, Bic. Um. Dois. Você estende totalmente. Olha aqui. Três. Quatro. Mais um, Bic. Mais um, Bic. Mais um, Bic. Vai, vai. Dois. Muito, muito, muito bom. Very, very good. Um, Bic. Um, Bic. Não olha pra mim que essa carta é triste. Um, Bic. 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 Um, nove... Eu passo vergonha Eu passo vergonha Eu passo vergonha Eu passo vergonha São situações diferentes 10 quilos apenas 10 quilos Vamos Vamos 6 Vamos 7 Vamos Vamos Mais uma Vai Vicky, é sua Eu juro por Deus que eu não consigo levantar o braço Calma vizinho, tá tudo bem Não estamos fazendo nada de errado Avisar a vizinhança aqui Nossa, cheio de comida É a sua Tati, tá fazendo pra você 50 de carbo e 60 de proteína Depois a Tati mostra pra gente o que ela tá fazendo Eu juro que eu não consigo mexer o braço mais que isso Então vai Bora Vicky Vamo baby Vamo Vamo Quem é? 2 Quem que é? Vamos Vai Vamo 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 Vai Vamo 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 Eu fiz duas refeções É eu? Bom, pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer um outro treino aqui, que consiste no que vocês conhecem como oclusão vascular. O que é a palavra oclusão? Oclusão é interromper ou restringir a passagem de algum tipo de fluxo, nesse caso fluxo sanguíneo. Nós recebemos sangue para a proteção muscular através das artérias. E nós retornamos esse sangue, ou seja, esse sangue retorna para passar por todo o processo de filtração através dos vasos. Nós vamos eclodir esses vasos, nós vamos apertar esses vasos. As pessoas muitas vezes perguntam, Renatão, qual é o nível de oclusão vascular? Quanto eu tenho que apertar? Imagina uma escala de 1 a 10, você aperta na escala 7. É muito importante que vocês saibam de uma coisa, quanto mais apertar, melhor é o resultado. Mentira, não tem nada a ver. Porque se você apertar demais, você pode restringir demais esses vasos e você pode ter problemas depois. O que eu faço para saber se a oclusão está adequada ou não? Eu coloco o garrote e faço uns 4, 5 movimentos sem carga. Se eu perceber que está confortável, ótimo. Se eu perceber que está prendendo sangue, que está me fazendo mal, eu afrouxo um pouco. Outra dica, não carregue a quantidade de peso que você está acostumado na oclusão vascular. Os estudos demonstram que de 30 a 50% da carga que você está acostumado a fazer, 10 repetições. Então, se você faz 10 repetições com 20 de cada lado, você faria 10 repetições sob oclusão vascular com 12 de cada lado, por exemplo. Já fez, Big? Nunca fiz. As pessoas me perguntam às vezes, Renatão, onde prende isso? Eu prendo aqui, aprendi com grandes professores, no final da inserção do braço e no início do deltóite. Aqui. Certo? Eu não vou prender apertado agora, porque quem vai dizer se está apertado ou não, não sou eu. Não é quem te amarra o garrote quem vai falar. Quem vai falar é quem está com o garrote sobre os braços. Então, Big, vai ver, vai fazer um teste. Eu vou ter um pouquinho antes. Essa é uma técnica muito especial, gente. Então, seria bom vocês sempre me fazerem com um educador físico junto. Faz um movimento só com esse aqui, Big, para ver se está confortável ou se a gente precisa apertar um pouquinho mais? Não, não sei. Pode apertar, Bérif. Pode? Não dá mais pra perguntar. Lembrando do que a gente disse, né? Na escala de 1 a 7. Aí. Tá vendo? Quem fala é o Big, não sou eu. Puff. 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 A sensação é que vai explodir, né? Oito. Nove. Dez. Dez. Deu oito cada. Deu oito? Solta. Fica aí. Nossa. Trinta segundos de intervalo de descanso. Maurício está contando pra gente. Aí não tem culpa. Aí fodeu. Estou aí, ó. Pode fazer junto, Renato. Sim? Pode. Lembrando, pessoal, que a rosca com halteres do Mafra são 26 quilos que ele utiliza. Ele está usando 12 apenas. Então, ele está usando menos do que 50% da carga dele. E está pesado. Muito. Muito pesado. Vamos? Vamos? Seis. Sete. Vamos? Nossa, a impressão é que, tipo, está treinando ainda. Parece que está treinando, né? Não tem o descanso. Você não entende. O que acontece, pessoal? O problema é que ele está restringido. Olha aqui, ó. Os conduítes dele, tudo travado. Os metabólicos ficam aqui. Lactato fica aqui. Emitor. IGF-1. Tudo ali, concentrado. Vamos? Nossa. Oi, ó. Ih, ó. Opa, ó. Opa, ó. As enfermeiras pira. As enfermeiras pira? Só as enfermeiras? As enfermeiras, a alcoolista do hospital. Não. Apertadinho, 56 centímetros. 3 centímetros de pump de bíceps. 3 centímetros. 56 de braço. Rapaz, só de bíceps. Ah, é verdade. 56 centímetros de braço. Uma oclusão vascular, mas nada que me gere um desconforto, uma sensação ruim. Quando eu vi a na igreja, eu pensava que machucava, de verdade. Não machuca? Não. Mas faz uma diferença, não faz? Faz. Parece que tá treinando no descanso. Ó. Sensação de que o bíceps não descansa. É que o bíceps do corpo parece que tá continuando treinando. Quando você realiza o exercício, o que você espera na fase em que você tá parado? Repouso. Recuperação. Ele não recupera. Não, não tem isso que eu falei. Parece que tá treinando. Parece que a gente tá treinando. Parece. Shhh. 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 Soltou. Soltou. Soltou porque você fez oito setas repetições. Sabe qual é o bom de tudo quando eu gravo com vocês? Quando as pessoas me conhecem pessoalmente, nossa Renatão, você é maior pessoalmente. Lógico, só treino com alienígena. Quarenta e nove. Exatos três também, né? Três centímetros de braço. Eu acho que não tem como crescer mais que isso. Lembrando que nós não treinamos braço. Só bíceps. Ó, vou pedir para vocês deixarem um comentário aí no vídeo. Quero saber quem vai fazer esse treino e quantos centímetros de pump você conseguiu nesse treino. Fabuloso treino de bíceps que a gente fez hoje. Esse é o último dia na inclinada aí, pelo amor de Deus. Tá bom. Comer? Bora. O uso do EA9, que são os aminoácidos essenciais, é recomendado que seja feito intra, pós treino ou imediatamente após o treino. Nesse caso aqui, eu costumo tomar intra para pós treino. Vou seguir aqui o que o Mafra está acostumado a fazer. Tô amigo. Pós treino. Preciso. Três doses de EA9. Qual que é esse? Quem me conhece, todo vídeo que eu falo, eu falo do Mafra Verde é melhor. Nossa. Gostoso, né? Nossa, o Mafra Verde é melhor. Meu filho está destruindo a casa jogando bola, velho. Ele é viciado em futebol. Brincando, pulando o seu futebol. Nossa, tem uma energia, né velho? Olha, terminei o treino aqui e ainda vou jogar bola com ele. O que você fez para o Big ali? Porque casa de bodybuilder a gente recebe como a pessoa? Alguma mulher. O que tem ali? Fala pra gente. Ali tem um bolinho de frango com batata doce. Somente de frango e batata doce. Mais nada. Nenhuma sacanagem ali para sabotar a dieta. Nenhuma sacanagem. Pelo amor de Deus, eu quebrei um desse. Eu quebrei um desse em casa, minha mãe ficou louca. Renato, pelo amor de Deus, aguenta isso aqui? Aguenta caralho. É tudo meu isso? É 50 de carbo e 60 de proteína. Sério? Sério. Eu posso comer, pelo amor de Deus? Pô, dá uma mordidinha. Sério, quer só batata doce e frango? Só batata doce e frango, mais nada. Tô tremendo, ó. Aí tem tempero seco, de ervas, essas coisas. É uma coxinha. É uma coxinha. É o que eu costumo dizer, Big. Pra um atleta se manter em dieta, ele precisa de duas coisas. Ele precisa tirar a preguiça de lado e ter qualidade de vida. Ou ele pode bancar o caverna e dizer, dane-se, eu como frango seco, com batata doce, com casca e tudo, porque eu sou bodybuilder. Não dá. Eu quero viver. Eu tenho 42 anos de idade, vou fazer 43 no mês que vem. Eu quero qualidade de vida. Não dá pra comer mais batata doce com casca e tudo e frango seco. Um dia, o outro, por pura necessidade, tudo bem. Todo dia não dá. Não consigo mais também. Nossa, Renato, pelo amor de Deus. Parece uma coxinha mesmo, tipo... E, Big, como é que tá a modificação aí pra essa competição? Cara, muita coisa envolvida, né? Muita coisa envolvida. De ontem eu tava, vamos supor assim, eu tava jogando no Guarani e hoje eu tô no Barcelona. Então, as responsabilidades aumentaram e um sonho virou realidade. Então, não tem como errar, não posso errar. Tô muito confiante, Big. Essa competição vai ser uma competição muito boa, não sei se vocês estão acompanhando, pessoal. Se chama Overall Contest. Será em Curitiba. 29 de julho, Big? É 26, 27, 28, 29. 26, 27, 28. 26, 27, 28. Sexta apesagem, sábado e domingo, campeonato. É meu. Tá ilustrado mesmo? Você não fez isso uma vez na sua competição? Você sabe que eu tô passando? Fez isso na minha cabeça na hora, velho. Você assistiu lá, né? Eu lá nos Estados Unidos com o Rafa. É meu. O resto da marmita ali, ó. Tinha as migalhas. Eu falei, é meu. Isso aqui faz parte. É meu, ó. É tudo meu, ó. É meu. Big, vídeo finalizado. Treino feito. Refeição comprida. Mais um dia da sua preparação rumo ao Overall Contest. Tá feliz? Faca samba. Tá fazendo o que ama? Muito. Graças a Deus. A gente ama isso, né? Muito. E quem curtiu o vídeo, Big? Compartilha. Deixa um comentário positivo ou negativo. E agradeço todo mundo aí que tem me recebido muito bem no canal. Por satisfação. Muito obrigado. Mais 56 de braço só, tá bom, gente? Tô assustado. Nossa, muito bom. Eu pego a rede de igual.